A eleição deste ano para o governo do Estado pode trazer uma novidade. A divisão do bloco de oposição ao governo Pimentel, o que pode levar a uma terceira via rumo ao Palácio da Liberdade. Caso o cenário se concretize, estariam em campo pelo menos três blocos com candidatos competitivos. E como se coloca nesse cenário o PPS? Eu converso com o deputado Antônio Jorge, que integra os quadros do partido. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado. Mais uma vez está presente aqui no Mundo Político. Agradeço o convite. Deputado, com a divisão da oposição em curso, não há nada ainda consolidado, mas caminha para isso. Com quem o PPS pretende caminhar? O cenário ainda está muito incerto. Acho que nós temos, vão se sinalizando, pelo menos três posições. A posição do governo, a candidatura no campo do ex-deputado Diniz Pinheiro, numa parceria com o ex-prefeito Márcio Lacerda. Os dois fizeram um acordo de estarem juntos nesse cenário. É importante dizer que esse acordo não pressupõe, nesse momento, que um esteja secundado ao outro. É um acordo de estar juntos para, um pouco mais adiante, mensurar as potencialidades eleitorais de um de outro e ver quem seria o cabeça da chapa. Há muitos deputados, como eu, que têm absoluto compromisso com o campo político do último ciclo de governo, com o governo do PSDB, que estão próximos a essa composição, mas que não têm ainda definição, porque lideranças como o senador Anastasia, como o senador Aécio, ainda estão se posicionando nesse cenário. Nós temos uma coerência... Deputado, desculpe interromper o senhor, mas o senador Anastasia fez uns movimentos há pouco tempo, que inclusive acabaram desaguando em outros movimentos do ex-deputado Diniz Pinheiro. Gravou um vídeo em que ele faz um manifesto apoio, se não eleitoral, mas a figura do possível candidato, pré-candidato, Rodrigo Pacheco, deputado Rodrigo Pacheco. O que seria, então, o candidato que está sendo cotado para ser o candidato apoiado até pelo próprio PSDB? Tudo ainda em termos... É importante, né? Eu não tenho condição hoje nem de consignar aqui, de forma formal, a posição do PPS, porque nós não a temos, teremos um congresso agora no dia 10 de março... Mas essas conversas... Que dirá eu falar de posição do PSDB, não estou nem balizado, nem qualificado, nem autorizado. Mas, como eu trago uma coerência muito grande no meu posicionamento político aqui, em respeito ao trabalho que realizamos no último ciclo de governo, o que eu posso dizer é que essa composição de campo política, ela ainda não está absolutamente definida. Eu não conheço o deputado federal Rodrigo Pacheco, com as suas credenciais, nos parecem, perante a sociedade, as melhores possíveis. É uma pessoa que tem se destacado, internacional, tem ambição, isso é muito importante na política, né? Mas eu quero insistir, não há definição. Eu tenho estado... O próprio senador Anastasia fez essa manifestação, mas um dia antes fez uma manifestação muito robusta das qualidades também do ex-deputado Elis Pinheiro. Eu estava presente, inclusive, ao seu lado, quando ele ali exaltou claramente os predicados do deputado Elis Pinheiro, sem dizer que estava apoiando o deputado Elis Pinheiro, da mesma forma que eu fiz com o deputado federal Rodrigo Pacheco. Então, há muita leitura precipitada desses movimentos. É uma possibilidade, sim, né? É que parte do nosso campo político caminhe com o Rodrigo Pacheco, parte caminhe com o Elis Pinheiro. Nós temos um tapete vermelho estendido já há mais tempo. Mas isso não é um aceno, deputado, de que o PPS daria apoio ao Diniz Pinheiro? Eu diria que é uma posição... Ele acaba de sair do PP, né? Só que as pessoas que estão em casa não estão acompanhando, o Diniz Pinheiro acabou de sair do PP, num movimento de rompimento com o partido, por conta da decisão de tirar o ex-governador Alberto Pinto Coelho da direção aqui em Minas. Olha, o deputado Elis Pinheiro recebeu um convite formal do PPS há mais tempo. Não foi nem agora, depois desse episódio. É verdade, tem bastante tempo. E, lógico, também nós fazemos o convite, enquanto agremiação partidária, mediante algumas condições. E o deputado Elis Pinheiro, à época, sinalizou a possibilidade de ser um candidato majoritário pelo nosso partido. Isso interessa muito ao nosso partido. Isso precisa se concretizar. Mas agora, recentemente, quero até dizer aqui ao Mundo Político, aos nossos telespectadores, fizemos um convite muito forte ao ex-governador Alberto Pinto Coelho também, que tem o perfil da nossa legenda hoje, tem um pensamento liberal. Nós temos já uma história... E aliado de Diniz Pinheiro. Aliado de Diniz Pinheiro. Nós temos uma história de afinidades com o Alberto, desde a vice-governadoria. Mas, enfim, eu diria que no partido hoje, o PPS, nós temos pessoas simpáticas à candidatura de Diniz, nessa composição com o Márcio Lacerda, e temos também pessoas que já optam... O PPS tem muitos quadros que trabalharam com o ex-prefeito Márcio Lacerda, ou tem como uma liderança capaz, competente, legítima. E temos também pessoas que nutrem simpatia pelo deputado Rodrigo Pacheco. Como o PPS é um partido assembleísta, em que as bases traduzem posições no debate, nos nossas plenárias, nós vamos afunilar muito essa discussão nos próximos dias. No Congresso que teremos agora, que já convidamos a todos a acompanhar, no dia 10 de março, seguramente esse será um tema importante, mas vamos afunilar essa posição. O senhor acha que tem volta essa divisão? Acho. O que poderia... Eu acho que tem vaga para a gente ainda estar junto. As vagas majoritárias, que são, de certa forma, cobiçadas pelos atores políticos mais destacados, elas são em número o suficiente para nós nos entendermos. Eu diria que a dificuldade... É, mas eu diria que são quatro para duas ou três forças. Quer dizer, esse não é o maior desafio. Acho que o desafio realmente, talvez seja mais de conteúdo e de forma. Eu acho que nós... Agora eu falo não nós, PPS. Eu vou falar de campo político, do qual eu me identifico, e que fiz parte de um projeto político, que é o governo passado. Nós temos que estar em um projeto político vindouro, futuro, em que haja absoluto respeito ao que realizamos no passado. Eu acho que o deputado Diniz Pinheiro é essa pessoa que traduz mais esse respeito, a sua proximidade enquanto presidente da Assembleia, mas da base do governo Anastasia, da base do governador Aécio, à época. Eu acho que o deputado Diniz Pinheiro, ele tem uma sintonia com esse nosso passado. Por isso eu, Antônio Jorge, membro do PPS, mas falando aqui como campo político, tenho essa maior simpatia. Ele hoje tem um acordo, de certa forma, caminhando de ter uma parceria com o ex-prefeito, Márcio Lacerda. Então, assim, há de fato uma simpatia nossa, mas não há definição. Sim. Só para a gente entender um pouco do que está acontecendo. Eu perguntei se tem volta. Há muita especulação de que, em torno do nome do senador Anastasia, caso ele cedesse as pressões, que tem sido muitas, tudo indica que muitas de todos os tipos, dentro, entre seus aliados e o próprio partido, para que ele sim fosse o candidato, que ele seria um nome acima dessa discussão, dentro desse campo político. Não tem nenhuma dúvida disso. Só acredita que ele realmente conseguiria reunificar? Não tenho nenhuma dúvida. Ou, digamos que, há mágoas já consolidadas, que impedem isso? Não, de maneira nenhuma. A política, como toda relação humana, ela tem afetos positivos, negativos, reações emocionais. É um cenário bastante complexo, cheio de vicissitudes, mas essas questões são momentâneas e passageiras. Quem pensa a república, pensa muito além de qualquer desconforto pessoal. E eu não tenho dúvida, se o governador, o senador, o ex-governador Anastasia, se posicionar, não há debate entre nós. O senador Anastasia, hoje, ele é quase singular na política brasileira. Ele coaduna aquilo que nós mais precisamos, uma extrema capacidade técnica, uma grande capacidade política, uma história de probidade muito grande, um tecnicismo arrojado, mas ele não quer ser. Ele tem pronunciado. É preciso respeitar o legado do senador Anastasia em Minas Gerais, é muito grande. Ele deu sua contribuição e se não for do seu íntimo, porque ser candidato a um cargo majoritário, é preciso, antes de tudo, o desejo pessoal. Não basta só ter as qualificações. Ser anador Anastasia tem que ser respeitado. Quero insistir, tenho muita convicção que esses atores todos estão se posicionando com a presença do senador Anastasia, porque seguramente nós teríamos uma pacificação nessas pretensões. Não tenho dúvida disso. Deputado, enfim, especialmente nos bastidores, muita gente atribui essa divisão a um desconforto em relação à situação política do senador Aécio Neves e também ao fato de que em 2014 ele contrariou muita gente, inclusive o próprio Diniz Pinheiro, ao escolher o Pimenta da Veiga para disputar o governo do Estado. Foi uma escolha dele e é tratada pelos seus aliados como uma escolha de cima para baixo que teve que ser engolida. O senador perdeu a liderança sobre o grupo ou está com a liderança muito combalida, o senhor diria? Olha, quem conviveu com o grande líder Aécio Neves e assiste o que ele passa nesse momento, há uma injustiça muito grande ainda em relação à posição do senador Aécio Neves. Ele saberá, ele saberá, no seu íntimo, adiante responder as acusações que lhe são feitas. Eu acho que nós que tivemos esse convívio não temos dúvida nenhuma sobre a liderança do senador Aécio Neves. Eu tive recentemente uma reunião, ele continua com a mesma sinceridade, o mesmo brilho, mas seria demagógico, seria pior do que isso, seria desconsiderar a realidade que ele não passa por um infortúnio do ponto de vista da opinião pública, da sua imagem pessoal. O senador sabe disso. Então, o espaço que o senador vai exercer do ponto de vista eleitoral, ele vai definir, mas aqueles que converam com ele, como eu, estarei alinhado, não há dúvidas disso. Mas, o senador é que vai definir o espaço que irá ocupar, que não está definido, o seu projeto político. A sua questão eleitoral pode ser uma, hoje, dada a realidade, a opinião pública, indicadores de aprovação, rejeição pessoal, mas a sua liderança, do ponto de vista do seu papel histórico em Minas Gerais, continua em contexto. Ele ontem esteve numa reunião, nós acompanhamos à distância, uma reunião fabulosa, com presença de muitos atores políticos relevantes no norte de Minas. Então, assim, se engana muito, quem vai pelo senso comum, da opinião pública comum, que o senador Aysio Neves está combalido a ponto de não exercer um papel fundamental nessa eleição. Exercerá. Pode não ser um papel eleitoral, mas será um papel político relevante. E nós o respeitamos muito e estaremos próximos da sua decisão. O senhor acha que a divisão da oposição pode favorecer o governador, a reeleição do governo do IPM? Não, não há dúvida. Isso é uma máxima antiga, dividir para governar. Eu acho que, se nós da oposição não tivermos competência de entender que somos um campo político, que somos água e óleo em relação às práticas do governo do PT, que temos diferenças de visão de mundo importantes, de visão de ideológico importantes, vamos favorecer o oponente. O oponente que não é um inimigo, um oponente que é um adversário político, eu não faço política pessoalizando, mas nós temos uma visão de governo, uma visão de Estado totalmente diferente desse governo. Prioridades diferentes, coragens diferentes para enfrentar problemas que esse governo enfrentou. Por isso, quem está na política tem que almejar o espaço do executivo, de poder, para que as suas ideias, suas teses possam vigorar. Nós estamos lutando para voltar para o governo do Estado, porque temos diferença. E se nós não tivermos capacidade de nos aglutinar, podemos favorecer o adversário. Isso é muito óbvio, não tenho dúvida. Agora, a campanha dele vai ser mais curta, com menos tempo de rádio e TV, e com uma possibilidade de captação de recursos diferente. Acabou o financiamento empresarial de campanha, foi uma decisão do Congresso Nacional. Como é que o PPS está pensando essa questão? Como é que isso está... Como é que é... Enfim, o senhor, por exemplo, que tem um cargo eletivo, vai à campanha. Isso, claro, é discutido dentro do partido. É, eu posso dizer aqui com muita humildade, mas sinceridade também, que eu acho que nós, atores políticos, vamos ter um imenso desafio esse ano, porque há uma máxima de rejeição à política, muito nefasta para a vida social, porque nós precisamos da política. Quando 70% da população diz que não vai votar em ninguém, ela está dizendo, ó, estou delegando aí para você 30% da população, o que você quiser fazer com a minha vida. Então, nós precisamos combater essa visão negativa da política, mas nós que estamos hoje no mandato, seremos afetados por esse senso comum. E a questão do recurso, que bom que o Brasil modificou. Eu acho que precisava realmente. Só que se modificou pouca coisa. Foi um passo importante inibir as contribuições empresariais, mas agora o Supremo parece estar voltando atrás na questão do gasto pessoal. Se não tiver limite de gasto pessoal para quem é muito rico, é uma iniquidade de acesso, de chances. Então, nós estamos vendo isso com preocupação. E a outra bobagem que não se fez, na minha humilde contribuição, é que não adianta dizer que não pode entrar dinheiro para a campanha e continuar com toda aquela oferta de possibilidades de gasto. Então, continua os carros de som, continua podendo contratar pessoal, não tem limite de material, de papel. Quer dizer, a competição de quem gasta mais, infelizmente, ela ainda vai acontecer. Eu acho que nós demos um passo em inibir as contribuições empresariais. Precisamos ter, tivemos um passo em definir valores de teto, que eu acho que são muito largos ainda, mas precisamos também definir, restringir mais os modos de se fazer campanha. Na campanha majoritária, por exemplo, que não é o caso, não vou disputar a carga majoritária, mas o que eu acho que a gente devia ter é um estúdio do próprio TRE, onde os candidatos majoritários vão lá e expõem suas ideias, acabar com as trucagens de marketing externas, aquele monte de criança sorridente, abalançando bandeira, cantando jingos bonitos. Quer dizer, isso tudo vai continuar existindo, então, precisamos inibir o gasto na campanha. E isso está longe ainda, infelizmente. A gente, quando sai do país, principalmente na Europa, vai fazer turismo, mas a gente é surpreendido lá que está num dia de eleição, você não percebe que está num dia de eleição. Porque as campanhas são contidas. Será que é bom? Será que as pessoas tomam conhecimento? Bom, primeiro, há uma diferença muito grande, que eu confesso que não tenho opinião totalmente formada, que é a questão do voto obrigatório. Nesses países não é obrigatório. Então, quem tem interesse busca informação. Impor a informação, para quem não tem interesse em política, como que nós fazemos, é um meio caminho para manipulação da informação. Fazer programas que são verdadeiras trucagens de marketing. Quer dizer, o candidato pode não abrir a boca, pode não expressar sinceridade em conteúdo, mas o marketing da campanha deixa aquilo tudo muito brilhoso, muito bonito, muito acessível. Quer dizer, isso não contribui com o conteúdo da política, com o debate. Então, eu acho que nós avançamos, teremos uma campanha difícil, sem dinheiro. Eu, pessoalmente... Como é que está se pensando em fazer? Que caminho seria, então? Fala-se muito em redes sociais. Mas, ao mesmo tempo, redes sociais, mas, ao mesmo tempo, uma vontade do eleitor? Quer dizer que... Como é que vai ser? Olha, os meus amigos mais sábios da filosofia de Botequim dizem que essa campanha será a campanha dos três S's. Sola, Santinho e Saliva. Tem que se virar com isso. E é um pouco verdade isso. As redes sociais no Brasil, elas ainda... A gente ainda usa a rede social no Brasil, infelizmente, muito mais pelo seu aspecto, pelo polo negativo do que positivo. Como disse Humberto Eco, a internet também tem os seus problemas. Ela deu vazão ao mundo de imbecis, segundo palavras de Humberto Eco. Nós estamos muito beligerados, há muito discurso de ódio nas internets. Então, assim, na internet, nas redes sociais. Então, eu tenho dificuldade ainda de imaginar esse ponto tão central que a internet vai ter nessa campanha. Acho que ainda não será nessa campanha que a internet vai fazer a diferença. Hoje a rede social conta, hoje as mídias, as comunicações, através do smartphone contam muito. Mas, principalmente, quando nós estamos num momento de crítica política, eu acho que vai levar vantagem essa campanha. Tomara que seja assim, porque eu pretendo me colocar nesse espaço quem tem história, quem tem prestação de serviço à sociedade e quem tem conteúdo a ofertar ao cidadão. E os cabos eleitorais, as lideranças na cidade? Eu acho que essa... Permanece a importância desse pessoal? Cabos eleitorais e cabos eleitorais. No modelo tradicional da política, há uma indústria de cabos eleitorais. Ah, eu vou te apoiar, só que eu preciso contratar 15 pessoas, colocar dois carros. Quer dizer, eu, por exemplo, não vou fazer nada disso. Absolutamente nada disso. Mas é uma campanha, insisto, no momento que a política está desprestigiada, que ter um terceiro qualificando você ou legitimando você é importante. Então, o cabo eleitoral qualificado, o que é? É uma liderança política que conhece o seu trabalho, é um cidadão que foi tocado pelo seu trabalho, esse se transforma num multiplicador. Então, eu acho que é uma campanha que nós vamos precisar de mais de multiplicadores, mas não é uma campanha para manter esse modo desoperante tradicional, dessa política de curral, de contratar famílias para pedir voto, que é quase uma compra de voto disfarçada, né? Contrata não sei quantas mil pessoas, estado afora. Esse é mais um problema da legislação. A legislação limitou a entrada do recurso, mas continua fortalecendo a ideia de você contratar centenas de pessoas. Quer dizer, tem que ter um limite muito mais estreito do que isso, né? Eu insisto, a campanha tem que cada vez mais apontar para a discussão de conteúdo e menos de venda de imagem, né? Venda de imagem, de publicações, que é o que acontece. Mas multiplicadores serão fundamentais nessa campanha. Até para nos legitimar, porque a classe política está deslegitimada, infelizmente, perante a sociedade. É um problema da política só, né? Só da classe política. É um problema... Perdão. É um problema da política no geral e não só da classe política. Deputado, muitíssimo obrigada pela presença do senhor aqui. O senhor disse que é março. Qual que é a data de março que o PPS tem? Desde março o PPS vai realizar o seu momento, o ápice da sua discussão política, que é o seu congresso estadual, para 24 de março temos o nosso congresso nacional. Então, é... 10 de março. 10 de março será decidido, então, como, que caminho o PPS vai tomar? Não, não acho que a gente decida ainda não para como que a gente vai tomar. Muitíssimo obrigada. Obrigado a você, obrigado. Obrigado a todos. Eu conversei, então, com o deputado Antônio Jorge, do PPS, nosso assunto aqui, as eleições desse ano, esse ambiente, esse cenário ainda incerto, mais de muita movimentação política, existe uma perspectiva do campo do qual o PPS e o deputado fazem parte, de que esse campo apresente mais de uma candidatura expressiva nas eleições, se divida, pelo menos aí, num primeiro turno, talvez até no segundo turno, não, não, isso tudo pode acontecer. Lembrando que, nacionalmente, eu tenho posição, candidatura própria, senador Cristóvão Buarque. Já tem, o senhor, da última vez que o senhor, o senhor está mantendo posição, da última vez que o senhor esteve aqui, o senhor falou isso. Temos um grande candidato. Ok, muito bem, então, o Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho